Comprei uma máquina de atleta, é um ano que faz. Foi o início do ano que faz. Pode ir. Mostrar o sistema aqui. Faz mais um corte aí, George. Usando todas as proteções, né? É, óculos. Saci pra vir aqui. Também dá pra fazer o ranhura de gaveta também. Ranhura. Com sargentinho que prende. Óculos. Tem todas as regulagens aqui que dá pra fazer, todas as máquinas. Desregulei o negócio. Vamos lá Coloca ela de novo, hein Só pra mostrar como é que ela Como é que ela faz a regulagem dela Ela não Trava as laterais Desculpa Travou já, hein Travado Vamos lá, vai cortando devagarzinho Isso que tá desbalanceado Beleza, vamos ver a qualidade do corte Aqui Mas depois eu vou lá, tô ocupado agora Quase bom, né, aqui o corte Poderia ficar melhor aqui porque o disco também é de, o disco tá desbalanceado O disco de MDF ele já ficaria com o acabamento bem mais perfeito Então, beleza Beleza Fim, eu vou lá, né, aqui o disco também é de membro